Vamos continuar com os buracos, o morador revoltado, revoltado, ele já não suporta mais, ele tá revoltado com o Lago Sul, né, como se não bastasse o Jardim dos Impensos que eu mudei agora, agora o Lago Sul, dá imagens aí do Lago Sul, o morador contratou uma caçamba, não é piada não, contratou um trator, pagou do bolso dele, olha só, mandando limpar os lotes lá, pelo menos ali próximo à casa dele, né, os lotes do Jardim, agora Lago Sul, não é isso? É do Lago Sul, então ele mandando limpar ali, na avenida principal, inclusive perto da sede do escritório do Lago Sul, tá uma pouca vergonha, um matagal, bicho, e uma sujeira danada, e ele, olha só, ele tá colocando cascalho, tá colocando os entulhos, tá colocando ali a situação ali, fazendo, tampando o buraco, eu vou repetir, Araguaína não é pra amadores, Araguaína não é pra amadores, Araguaína é a cidade de pessoas que tem coragem, o povo de Araguaína não é frouxo não, às vezes é enganado, mas a enganação aí, essa aí não tem como fugir dela, né, da traição, nem Jesus escapou, agora lá vai, olha só, olha só, o morador do Lago Sul, juntou com outras pessoas, mas esse aí foi ele mesmo que fez, contratou caçamba, contratou patrol, contratou, não é um trator, contratou aí, é, entulhos, comprou o material, agora tá comprando cimento, ele diz, vai fazer um churrasco na porta, na porta da loja, lá da loja não, do escritório do Lago Sul, porque a situação do Lago Sul é deplorável, é uma vergonha, e entra ano, sai ano e o pessoal não dá jeito, aí o morador resolveu, ele mesmo, ele mesmo, pagar do bolso dele, aí pra limpar, colocar aterro, organizar o lugar, é uma vergonha, né, o dono do imóvel, o dono desses imóveis que fazem isso, eles deveriam ter um pouco mais de brilho, né, de autorresponsabilidade, eles estão recebendo, né, se o negócio fosse inviável, fosse o negócio que deu errado, fosse o negócio mal cedido, não, mas tanto o Jardim dos IPs, o Lago Sul e outros setores são bem cedidos, são negócios que estão aí, né, as pessoas estão construindo, eu não faço mais porque o serviço é muito mal feito, o assalto é muito ruim, né, o assalto é muito ruim, aí fica aquele empurra, empurra, é o município, não, é o loteamento, é uma conversa de pomade, parece, né, enrola um, enrola outro, essa é a grande verdade, e o povo é que paga o papo com essa história aí, pouca vergonha, pouca vergonha, o pessoal devia ter um pouco mais de respeito às pessoas, a prefeitura, adivinha, mas a prefeitura, se a prefeitura, se o bairro não tá funcionando, a prefeitura tem toda a autoridade pra proibir a venda dos imóveis, ó, vocês vão parar de vender enquanto vocês vão arrumar isso aqui, por que não faz? Por que, por que não faz? Por que não faz? Agora o morador que compra o imóvel, paga suas parcelas, paga o IPTU, ainda tem que contratar caçamba e trator pra arrumar buraco de rua do setor, eu tô vendo a banana com o meu macaco, eu tô vendo o pós que fazia xixi do cachorro, viu, não tem cabimento não, é cada um aí que eu vou te contar, viu.